O mês de setembro também é voltado para ajudar as pessoas. A cor é a amarela, mas você se lembra qual é o objetivo? A equipe da TV Leste no Vale do Aço foi até o shopping em Patinga, onde é realizada uma campanha muito legal. É a campanha com a batalha contra o suicídio e eu acho que é muito importante fazer essas intervenções em lugares públicos que passam muitas pessoas, que às vezes a pessoa não está bem consigo mesma e uma mensagem como essa aqui pode ajudá-la. Nos galhos, mensagens que levam motivação, palavras de incentivo e de vida. A árvore atrai todos os olhares. Impossível passar por ela e não levar uma mensagem. Qual que é a mensagem que saiu para você? Sua jornada é única e valiosa, mesmo quando se sente perdido. Sua jornada é única e valoriza o mesmo quando se sente perdido. Importante a mensagem? Importante. A árvore do bem, como é chamada, está instalada próximo à portaria 2 do shopping. Ela faz alusão à campanha do setembro amarelo, considerado mundialmente como o mês de prevenção ao suicídio. A Raíssa foi quem teve a ideia de montar a árvore do bem. Para ela, o incentivo pode mudar vidas. A gente tinha lido há um tempo atrás que uma árvore de folhas amarelas, de flores amarelas, ela culturalmente remete à cura tanto do corpo quanto da alma. Então, a ideia de uma árvore cenográfica com folhas amarelas aqui dentro do shopping foi mais ou menos nesse sentido, da gente trazer os cartões como se fossem as folhas e em cada cartãozinho tem uma mensagem de autoajuda, autocuidado. A gente trouxe essas mensagens muito relacionadas ao se precisar, peça ajuda, que é o mote principal da campanha do setembro amarelo. Então, a gente tentou linkar essa questão cultural com essa ação de conscientização aqui no shopping a respeito do setembro amarelo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, são registrados mais de 700 mil casos de suicídio em todo o mundo. No Brasil, a estimativa é de que 14 mil casos sejam registrados por ano, com a média de 38 suicídios por dia. Por isso, que mensagens como esta podem ajudar a reduzir as estatísticas e levar a pessoa procurar ajuda. A árvore também traz informações sobre o assunto. Basta apontar a câmera do celular para o QR Code, que a pessoa é direcionada para a página da campanha Setembro Amarelo. Para este psicólogo, apesar da campanha existir há 10 anos, há ainda muito tabu sobre o assunto. Então, a ideia é isso, é mobilizar a nossa população a ter mais diálogo e conversar sobre o assunto. Segundo o psicólogo, na maior parte das vezes, são os transtornos da mente não tratados que levam a pessoa a tirar a própria vida. 98% dos casos de pessoas que tentaram ou que conseguiram fazer esse autoextermínio, estavam sofrendo por algum transtorno mental. Então, de fato, o suicídio aparece para a pessoa como uma solução imediata de um alívio do sofrimento que ela está tendo ali no momento.